Pessoal, vamos falar sobre essa notícia aqui que é uma, por enquanto, só uma iniciativa, não tem nem projeto de lei nem nada, mas algumas pessoas na indústria querem acabar com a data de validade em produtos não perecíveis. Caramba, tem data de validade em produto não perecível? Peraí, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Apendicite, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Esse negócio de data de validade é uma insanidade que o pessoal inventou aqui no Brasil, tem data de validade para tudo. Você pega coisas como sal, fósforo, coisas que não perdem a validade, vale enquanto estiver funcionando, está funcionando. E continua lá, é obrigatório por lei ter data de validade, mesmo coisas não perecíveis. E aí, qual que é a ideia aqui? A ideia é acabar com essa necessidade de data de validade para coisas não perecíveis. Eu vou além. Eu acho que data de validade é uma imbecilidade humana sem sentido. Isso não tem lógica nenhuma. Você tem que ver o produto, ver se ele está com cheiro, com gosto de estragado. E se estiver estragado, você não usa. Lógico, evidentemente, joga fora. Pra que data de validade? Data de validade só causa, primeiro, um desperdício enorme, porque tem uma quantidade insana de produtos que são jogados fora porque acabou a data de validade dele, mas eles ainda estão bons pra consumo e, no entanto, o nego joga fora aquele negócio todo. É um desperdício monstruoso. Você tem, o contrário, uma falsa sensação de segurança, porque mesmo um produto estando na data de validade, ele pode estar estragado. Isso não quer dizer nada. É aquela fixação que o povo tem em positivismo. Não está escrito a data ali, então tem que obedecer. Se a data está escrita, passou da validade e não serve mais. É um absurdo isso. Aí se joga fora um monte de comida boa, comida perfeitamente consumível, só porque passou da data de validade. Ou então se compra coisa que está estragada, porque não está na data de validade ainda, então ainda vale ainda. Pior, os comerciantes podem ser multados se tiver coisa na data de validade ou não. Caramba, é uma insanidade isso. Veja, o mercado querer botar esse tipo de coisa, eles podem querer botar, mas sempre que vem um político inventar essa história, sempre faz merda. E foi o que fizeram aqui no Brasil com a lei brasileira de data de validade, que colocaram o data de validade até em coisa que não tem validade, é perene, não estraga com o tempo. Qual é a validade de um macarrão? Cara, se você deixar ele armazenado corretamente, ele vale um tempão. Ele vale pra sempre, ele vira pra sempre, não acaba nunca, né? É que, lógico, em algum momento vai dar bicho e coisa e tal, vai dar problema, mas, meu amigo, se você botar num lugar adequado, ele não estraga nunca, ele não tem validade. Chocolate é a mesma coisa, mas um monte de coisa por aí. Aqui no Brasil, até fósforo tem data de validade, meu Deus, que insanidade isso. É um absurdo esse troço. E o que causa isso? Causa desperdício de alimentos, causa coisa sendo jogada fora sem precisar. Porque, veja, o importante é a pessoa perceber. A pessoa tem que perceber se o alimento está estragado ou não. Isso é facilmente perceptível na maior parte dos alimentos. Aqui eles estão dizendo que continuaria tendo data de validade para alimentos perecíveis. Carne, leite, ovos, essas coisas. Eu acho isso um absurdo também. Tinha que fazer igual a Alemanha, que acabou com todas as datas de validade, justamente para evitar o desperdício de comida. A pessoa avalia na hora. Você tem que aprender a avaliar se o alimento é bom para consumo ou não. E é fácil. Sabe por quê? Porque a natureza nos doutou de maneiras de detectar isso, porque justamente isso é um problema ancestral da raça humana. Você cheirou o negócio, está com cheiro estranho? Meu amigo, joga fora, joga no lixo. Não interessa a data de validade. Se ainda está na data de validade, se passou na data de validade. Se está com cheiro ruim, joga fora. É porque já estragou. Ah, está com... Ih, caramba, esse ovo está meio azulado. É que é... Joga fora, né, meu amigo? Não está ruim. Enfim, é muito fácil detectar alimentos estragados. Você tem que parar com essa história de botar a data de validade, que só causa desperdício. Não ajuda ninguém a nada e causa desperdício pra caramba, né? Você vê hoje milhares e milhares de produtos sendo jogados fora, produtos perfeitamente razoáveis, que poderiam estar alimentando um monte de gente por aí, poderiam estar baixando o preço geral dos produtos, porque lembra, isso é um custo, né? Esses produtos foram produzidos, não foram consumidos, estão jogados fora. Ou seja, esse custo vai pra onde? Esse custo acaba encarecendo os outros produtos que foram consumidos. E a troco de quê? Tem um motivo pra isso? Não, não tem. Não tem motivo nenhum, porque não tem lógica nenhuma esse negócio de data de validade. É uma idiotia. Eu acho que tinha que acabar ponto final. Não tem data de validade obrigatória. Se a pessoa quiser colocar data de validade no produto dela, é direito dela. Cada empresa bota do jeito que quiser. Mas lei estatal sobre isso é um absurdo. Já acabou na Alemanha. Deveria acabar em mais lugares. Acho uma insanidade esse troço. Nunca deveria ter existido esse tipo de coisa de data de validade. E no final das contas, quem acha que um negócio escritinho ali na embalagem tá te salvando de alguma coisa? Cuidado, meu amigo. Tu vai morrer mais rápido do que eu que checo meus alimentos e compro tudo fora da data de validade, se tiver oportunidade. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.